boa tarde hoje é dia 16 de abril de 2019 quando vocês ouvirem falar em pitaya colombiana de fundamento aqui estou mostrando para para vocês é com pitaya show de bola né vai crescendo dia a dia ainda esta pitaya amarela colombiana deliciosa as pitayas amarelas ela nasce pequena depois vai evoluindo pouco a pouco essa é daquela que deu 910 gramas quando eu falei aqui num vídeo anterior que eu conheci meu eleitorado aqui estão as gemas aqui ó conheço meu povo show de bola né muito bem e aí e aí e aí e aí e aí essa é a pitaya orange aquela que vai ficar laranja a casca cor laranja e a polpa escura e aí e essa aqui é a gigante gigante da nicaragua muito top e aí 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 E essa é a pitaia pebi Essas frutas lindas aqui Olha o tamanhão Por ser da quarta florada Que está em formação Pitaias que eu não polinizo Quem poliniza são as abelhas E dá umas frutas de fundamento Show de bola Linda Linda, linda, linda Aqui a casca é um pouco comida Pelas abelhinhas arapuá Mas eu nem dou bola Como O meu cliente só come Pitaias totalmente orgânicas Como as minhas É tranquilo, né? Como já falei Anteriormente Para vocês Pitaias pebi As pitaias pebi E as abelhinhas arapuá na volta Mas não dá nada Até no chão tem Frutas em formação Show de bola, né? E olha o tamanho dessa pitaia aqui Opa, não é pitaia Aqui foi só para fazer sombra E não colher pitaia Mas tudo bem, né? Vamos deixar Só para brincar um pouquinho As cuias Porrongos Sei lá Nem eu não sei o nome direito Afinal ganhei as sementes aí Mas agora que está Que fique, né? E na sombra Vocês podem ver Que daí Praticamente não Não produz Mas tudo bem Vamos terminar com essa imagem Da pitaia saborosa Boa tarde a todos vocês Até o próximo vídeo E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom Obrigado.